Marcos, capítulo 5, nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 21. Aqui diz assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas, e imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, e entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, e sararei. E logo, se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Até aqui somente, irmãos. Amém. Prezados, irmãos, está aqui a palavra de Deus. É uma palavra bastante conhecida, bastante lida. Mas aqui, irmãos, nós não escolhemos palavra, nós pregamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E a palavra que o Senhor coloca para pregarmos hoje é essa. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Irmãos, nós observamos que no final da leitura que fizemos, o Senhor Jesus disse para ela, Filha, A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Então, nós vemos, irmãos, que a fé é muito importante. E a fé, irmãos, nós temos que persistir com ela. Então, a palavra que vem hoje para nós é nesse sentido. Que devemos, irmãos, ser perseverante na fé. Perseverante em servir a Deus. Perseverante em estar, irmãos, na presença do Todo-Poderoso. Porque muitas pessoas se cansam, desistem. Dizem assim, Ah, Deus não está na minha vida. Isso já não... Eu não vou alcançar aquilo que eu preciso. Não. A palavra te diz hoje, seja perseverante. Seja como aquela mulher. Ela teve fé. E o próprio Senhor Jesus percebeu que o que curou aquela mulher foi a grande fé que estava no coração dela. Porque ela, irmãos, ali tinha uma grande multidão. Ela não olhou para a multidão. Ela foi até chegar no Senhor Jesus e ela mesmo disse, Eu tenho certeza, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E naquele dia, ela persistiu e tocou nas vestes do Senhor. Agora, nós podemos aqui imaginar, irmãos, com aquela multidão, quando ela ia, no meio da multidão, por certo, ela ia pedindo licença para um, pedindo licença para outro, outro, às vezes, ela até empurrava um pouquinho, e outros, às vezes, não queria deixar ela passar, não é assim? Como acontece nos dias de hoje, quando tem um grande evento, que a gente, às vezes, quer chegar mais perto do palestrante, as pessoas reclamam, falam, Não, não dá para ir até lá. Com certeza, naquele dia foi a mesma coisa. Mas ela não olhou nada disso. Ela foi persistente até tocar nas vestes do Senhor. Porque só ela sabia da necessidade dela. Só ela sabia daquela enfermidade que ela tinha e quanto que ela já havia gasto com os médicos e nada adiantou, diz a palavra. Então, irmãos, a tua situação é só você que conhece. É você e Deus. É você e o Senhor Jesus. Muitas vezes, você fica esperando por um lado, esperando por uma pessoa, esperando por alguém que tem alguma influência. Não. Persista. Vai para cima. Creia no Senhor Jesus. Faça a tua parte, que você vai ver que você vai alcançar aquilo que você precisa. porque muitas vezes, irmãos, tem coisa na nossa vida que não adianta nós deixarmos para outras pessoas resolver. Muitas vezes é nós mesmos que temos que resolver. Temos que correr atrás. Temos que fazer o que é necessário para alcançarmos aquilo que nós precisamos. e nós vamos encontrar muitas barreiras, vamos encontrar muitos não, muitas coisas, muitas pessoas vão tentar nos empurrar para trás. Mas hoje, o Senhor te diz, siga em frente. Não olhe para a esquerda e para a direita. Vai para a frente, porque você vai alcançar o teu objetivo no nome do Senhor Jesus. quer seja uma enfermidade, quer seja algum objeto que você quer adquirir, quer seja alguma situação que você queira resolver, quer ser algum problema na tua família, que muitas vezes você já está lavando as tuas mãos, dizendo, eu não vou mais cuidar disso, porque eu não aguento mais, não. Hoje você recebe força por esta palavra, recebe um incentivo por esta palavra, para você seguir em frente, para você não parar, não olhar para a multidão de problemas que está na tua frente, mas que você chega aonde você tenha que chegar e depois você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer como foi bom persistir. Glória ao nome do Senhor e você vai glorificar a Deus. Essa mulher estava há 12 anos. Com certeza, ela foi em um médico, foi no outro, quando ela chegou em algum médico, talvez importante, ela disse, agora eu vou ser curada. Mas, irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida, não é para uma obra humana, é para uma obra espiritual. Então, o Senhor te diz, a obra que eu estou fazendo na tua vida, que eu quero fazer na tua vida, apesar de ser material, mas ela vai ser feita através do espiritual, através da tua dedicação, através da tua devoção, através da sua consagração diante de Deus. É assim que você vai alcançar o teu objetivo. Então, a palavra que o Senhor manda para nós nesse culto é essa, irmãos. A mulher que tem um fluxo de sangue. Com certeza, as pessoas que estavam ali já conheciam aquela mulher. E, com certeza, quando ela foi querendo entrar no meio da multidão, alguém ficou até preocupado. Às vezes, fez até uma discriminação. Essa mulher é aquela que tem um fluxo de sangue. Discriminou ela. Irmãos, não importa. Ainda que você seja discriminado, ainda que você seja desprezado, a vitória será tua no nome do Senhor Jesus. Às vezes, você espera de alguém da tua família, espera de alguém que você tem muita amizade, mas o Senhor te diz, nesta situação que você parou hoje para ouvir essa palavra e disse, Senhor, manda a tua palavra que eu vou seguir o conselho da tua palavra. Então, esse é o conselho. Siga em frente. Siga com as tuas forças. Siga com o teu conhecimento. Siga com a tua consagração. Siga com a tua fé que você vai alcançar e o nome de Deus será glorificado. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.